Jill Valentine está de volta, ela não está mais esquecida no churrasco, gente, vamos ter Jill de novo na franquia Resident Evil, porque ela vai ser uma das personagens de Resident Evil Death Island, que é a próxima animação de Resident Evil, eu acho que já meio que até joga aí um pouquinho pra ver a Jill futuramente no Resident Evil 9, alguma coisa assim, eu acho que conhecendo um pouquinho do passado, do histórico da Capcom, eu acredito que a volta da Jill nessa animação não é à toa, eu acho que a gente ainda vai ver a Jill como protagonista num futuro muito próximo, num próximo jogo da franquia, e eu falei franquia várias vezes. Mas a Jill, ela rejuvenesceu, gente? Ela está usando produtos Ivone? Essa safada, na verdade, tem 75 anos e aparência de 23? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, porque a Capcom deu uma explicação pra aparência da Jill nesse filme, nessa animação, mas tá meio esquisito, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. E eu esqueci de me apresentar, então olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre a Jill, de 40 e poucos anos, com aparência de 23, porque que essa mutação do vírus deixa ela com o envelhecimento mais lento, não vou tentar justificar sobre por que ela está parecendo o Benjamin Button, né, que, na verdade, parece que ela rejuvenesceu, vamos falar sobre o porquê que ela aparenta estar mais jovem do que todo mundo. Não vamos falar sobre o porquê que ela está com a aparência de 23 anos, tá bom? Mas antes, se você gosta do trabalho que eu faço aqui, não esquece de já se inscrever no canal, já deixar o seu like. Por favor, gente, deixa o like, o like é importante, o like importa, o like ajuda, o YouTube leva muito like em consideração. Compartilhe o canal com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui na plataforma. E se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar um apoiador, um membro do canal a partir de R$ 2,99 por mês pra apoiar a continuidade do nosso trabalho aqui. Então, clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player ou se não aparecer aqui pra você, parece que alguns... Acho que no iPhone não aparece. Tem também o redirecionamento aqui e tem o link também na descrição. E eu agradeço desde já o seu apoio. Sim, gente, eu tô muito feliz que a Jill vai voltar. Ela é minha personagem favorita, todo mundo sabe disso, ou se não sabia, agora tá sabendo. Então, eu tô muito feliz, sim, com o retorno dela. Mas a gente não pode negar que a aparência da Jill tá causando um certo estranhamento. Porque tanto que quando ela apareceu no teaser do Resident Evil Death Island, que foi um videozinho que eles revelaram, quando revelaram a animação, a existência dessa animação. Quando eles anunciaram ela, a Jill aparece no final. E até o pessoal falou, pô, parece ser mais um flashback, né? Porque ela tá com exatamente a mesma aparência de Raccoon City, de 1998. Só que a história do Death Island se passa depois do Resident Evil Vendetta, que é em 2014. Então, o Death Island, sendo em 2015... Como é que ela tá com a aparência de 1998, não é verdade? Sendo que a gente vê no Resident Evil V, que é 2009, que ela já aparenta estar um pouco mais velha. O que é normal, né? É normal do ser humano, não é verdade? Bom, de acordo com a Capcom, a Jill, por causa da mutação que ela sofreu em Raccoon City... Lembra que o Nemesis infecta a Jill? Pois é, ela sofre uma mutação e essa mutação, ela deixa o envelhecimento da Jill mais lento, tá? Só que a gente precisa colocar todo um contexto de como que aconteceu isso com a Jill, porque não basta, não bastou só ela ter sido infectada em Raccoon City, porque ela passou por muitas outras coisas e a gente vai comentar um pouquinho a respeito. E tudo isso que eu tô falando aqui, gente, leva em conta o Resident Evil 3 Remake e eu não sei se futuramente eles vão fazer alguma coisa, um Resident Evil 5 Remake. Eu estou contando com o material que eu tenho, tá? Então, a gente vai focar aqui nessa timeline que seria Resident Evil 3 Remake, incluindo Resident Evil 5 que a gente tem. Não vou nem chamar ele de clássico porque é o que a gente tem, tá bom? Nem de original, nem nada. É o único que a gente tem. Deixo isso bem claro aqui, tá bom? Tá, pra começar, eu acho que é importante a gente falar sobre quando que a Jill apareceu pela última vez na série, antes desse retorno do Resident Evil Death Island, e foi no Resident Evil 5. E a história do Resident Evil 5, ela se passa em 2009. Então, a última aparição da Jill na série, na franquia, foi em 2009, foi no ano de 2009. Depois, a gente ainda tem também um e-mail que ela mandou pro Barry, e que a gente encontra esse e-mail como um arquivo secreto do Resident Evil Revelations 2. E ali a gente espera que seja também em 2009, porque ela fala que ela acabou de voltar da África e tudo, então, também esse e-mail é de 2009. Desde então, a gente não teve mais nenhuma notícia sobre a Jill. Então, 2009, última aparição dela. Certo, então, qual seria a explicação mais plausível pra esse envelhecimento lento que a Jill tem por causa dessa infecção que ela sofreu em Raccoon City? E assim, de novo, eu estou contando aqui com o material que a gente tem. Resident Evil 3 Remake ou Resident Evil 3 Clássico também, porque ela se infectou ali, né? Ela se infectou. Acontece nos dois. Elas se infectam, o Nemesis infecta ela com o T-Virus. Enfim, isso acontece tanto no clássico quanto no remake. E estou contando com o Resident Evil 5 que a gente tem. Eu não sei se num futuro remake do Resident Evil 5, eles vão manter esse detalhe do envelhecimento mais lento da Jill vindo diretamente da infecção do Nemesis, porque eu acho que isso seria meio podre, tá? Então, a gente vai incluir mais contexto aqui a respeito dessa mutação que ela sofreu, tá bom? Quero deixar isso bem claro antes da gente partir pro que aconteceu com a Jill pré-seu sumiço, tá? Da última vez que a gente encontrou com a Jill, tá bom? Então, vamos falar assim. Lá em 1998, a Jill sofre a infecção de T-Virus pelo Nemesis. O Carlos vai lá, cria o antídoto pra ela, soro, vacina, chame de como você achar melhor. Ah, mas a vacina não adianta ser injetada em quem já está. Gente, é outro universo. As regras desse universo de Resident Evil, vacina talvez possa ser injetada em quem já está infectado. Tá? Vamos jogar assim, vamos jogar com o material que a gente tem, tá bom? Então, vacina, antídoto, cura. Chama de cura, pronto, cura, tá? Então, ela é injetada com a cura, que o Carlos vai lá, encontra, né? No hospital de Raccoon City. Leva pra ela. E a partir dessa cura, ela cria anticorpos. Ok, ok. Ela foge de Raccoon City, Raccoon City explode, passam-se os anos. E agora a gente vai sair de 1998, quando a Jill tinha 23 anos, e a gente vai para 2006, tá bom? Então, vamos fazer um... Como é que chama, meu Deus? Um salto de tempo aqui, tá bom? É isso. Em 2006, a gente tem aquela DLC do Resident Evil 5, chamada Lost in Nightmares, cuja missão de Jill e de Chris é ir em busca do Spencer, porque o Spencer é o único fundador da Umbrella que ainda tá vivo, né? E a Umbrella tem que pagar pelo... né? Tem que sustentar os seus B.O., né? Então, eles estão indo atrás do Spencer, e eles esperam que a partir disso, eles também consigam informações sobre o Wesker também, né? Porque o Wesker tá aí, livre, leve e solto pelo mundo, fazendo merda, né? Então, eles querem combater o bioterrorismo. E o Wesker, ele alimenta o bioterrorismo. Então, eles querem combater o Wesker no fim das contas, tá? O Wesker era o grande antagonista nesse momento da história. Só que quando eles chegam lá nesse castelo do Spencer, em 2006, eles acabam encontrando o Spencer morto, por quem? Pelo Albert Wesker. E aí, a Jill, pra poder salvar a vida do Chris, porque o Chris tava prestes a morrer, nas mãos do Wesker, ela se joga com o Wesker de uma janela, e essa janela dava para um penhasco, né? Então, ela deu uma de Luisa Souza. Ela sabia que a queda era grande, mas ela teve que pular. Na verdade, ela não sabia, né? Que a queda era grande, mas ela teve que pular, né? Então, foi isso que aconteceu. Só que essa queda que a Jill e o Wesker sofreram, não matou nenhum dos dois. A Jill ficou bem ferida, o Wesker cuidou desses ferimentos dela, só que ele queria se vingar. Ele é rancoroso. E aí, ele falou assim, bom, a melhor forma de me vingar é usando ela nos meus experimentos com o vírus Uroboros, porque ele já tava trabalhando ali no projeto Uroboros, junto com a Tricell. Lembrando que o Uroboros meio que ia ser uma seleção natural. Ele ia fazer uma seleção natural entre a vida na Terra. Então, assim, basicamente, o Uroboros ia escolher os organismos mais fortes, os organismos compatíveis com ele. E toda essa explicação está em um arquivo do Resident Evil 5, que eu vou até parafrasear, eu vou até ler aqui pra vocês. Então, bora lá. Eu vou botar aí na tela pra vocês. A queda não matou Jill e nem Wesker. Apesar de gravemente ferida e inconsciente, Jill foi salva por Wesker. Depois de dar o tratamento médico que ela precisava, ele a colocou em um sono criogênico. Assim que o plano Uroboros estivesse finalizado, Wesker pretendia usá-la como a primeira cobaia de testes. Este era o modo de Wesker de realizar sua vingança. Felizmente para Jill, a sorte estava do seu lado. O aparelho que monitorava seus sinais vitais detectou algumas anormalidades. Algo estava acontecendo dentro do corpo de Jill e a curiosidade de Wesker se acendeu. Investigações posteriores mostraram que uma forma mutada do T-Virus ainda estava dentro do seu corpo. Era um resquício de sua infecção em Raccoon City. A cura que ela recebera deveria ter erradicado todos os traços do vírus em seu corpo. Mas ao invés disso, causou que o vírus fosse colocado em um estado de dormência. Seu período prolongado em sono criogênico de alguma forma reativou o vírus. Pouco depois de ser reativado, o T-Virus desapareceu completamente de seu corpo, mas deixou outra coisa em seu lugar. Wesker descobriu que o corpo de Jill continha agora anticorpos poderosos ao vírus. Durante todos esses anos, o T-Virus, que estava dentro de seu corpo, o forçava a desenvolver um sistema de defesa que nada mais era que miraculoso. Essa descoberta, mais tarde, auxiliaria as ambições de Wesker. Ou seja, o Wesker ter mantido a Jill naquele sono criogênico, meio que reativou o vírus ou criou uma mutação do T-Virus que estava ali inativo no corpo dela. A partir disso, foi essa mutação que causou esse envelhecimento mais lento da Jill. porém, isso acontece em 2009. Vamos colocar 2006, né? Que ela fica ali no sono criogênico de 2006 até 2008, vai. Porque em 2009 ela já está trabalhando ali como escrava, né? Tanto da Excela, quanto do Wesker, quanto do Irving também, conforme a gente vê no Resident Evil 5. Então, vamos colocar aí que ela ficou um ano, dois, no sono criogênico, tá? Bom, disso que a gente tem a Jill nesse sono criogênico foi isso que fez com que essas células fossem reativadas, essas células do T-Virus fossem reativadas e sofressem uma mutação porque vírus mutam, né? Tanto que a gente está vendo aí com a C-19, né? Que toda hora tem uma nova vacina para poder combater essas mutações. É que nem o vírus da gripe. Que a gente tem a vacina da gripe também todo ano. Por quê? Porque o vírus da gripe ele também sofre mutações. Então, eles criam novas vacinas baseadas nessas mutações. Só que na Jill, essa mutação aconteceu dentro dela e fez com que o corpo dela sofresse mudanças. Então, o envelhecimento dela a partir disso, ao meu ver, porque eu não sou a Capcom, tá? Então, eu estou explicando aqui o que pode ser, ao meu ver, foi isso que causou o envelhecimento da Jill de começar a ser mais lento. Porque ela também ficou no sono criogênico. E o sono criogênico, ele realmente, ele desacelera as células do corpo. Então, elas ficam mais lentas mesmo. É uma forma até de, o pessoal fala, né? Que no futuro as pessoas vão ficar no sono criogênico e aí elas vão se descongelar daqui a 100 anos, elas vão estar com a mesma aparência de quando elas foram congeladas. Então, foi isso. Em 2006. Então, ela deveria estar com uma aparência um pouco mais velha de 2006. Não com a aparência que a gente vê a Jill em 1998. Porque a gente teve uma passagem aí de 8 anos. Então, ela deveria estar 23 mais 8, que eu sou de humanas, 31. Ela deveria estar com a aparência de 31 anos, não com a exata aparência de 23. Enfim, talvez os produtos de beleza que ela usasse, né? Fossem muito bons, mas basicamente... E outra, né? A gente tem aqui um envelhecimento mais lento, mas ela ainda envelhece. Então, era para a Jill estar com uma aparência de uns 35, digamos assim, em 2015. 33. Idade de Cristo, vamos dizer assim. Mas, enfim, essa é a possível explicação do porquê que a Jill está com essa aparência mais jovem. Foi por causa do sono criogênico a qual ela foi submetida pelo Esker e pela Trissel e isso fez com que o T-virus dentro do corpo dela sofresse uma mutação. Só que isso trouxe à tona algumas dúvidas da galera a respeito de outras questões da franquia. Por exemplo, Paul Spencer queria tanto a imortalidade, então a resposta estava justamente no vírus progenitor e no T-virus, porque o progenitor ele é a base para o T-virus. E, gente, não exatamente, porque essa mutação ela acontece exclusivamente no corpo da Jill por causa desse sono criogênico em que ela ficou ali por alguns anos e também pelos experimentos que foram feitos nela pela Trissel durante esse período. Então, não é uma propriedade do vírus, é uma mutação que aconteceu dentro da Jill. Então, dá para dizer isso. Só que, quando a gente fala que necessariamente não é necessariamente por causa do vírus, a gente tem que abrir uma outra exceção. Uma exceção a essa regra que, na verdade, essa propriedade do envelhecimento lento da Jill é por causa da mutação dentro do corpo dela, porém, a gente não pode esquecer de Albert Wesker, que manteve a sua aparência também depois que ele se injetou com o progenitor lá em 1998 dentro do laboratório da Umbrella na mansão Spencer. Ele também manteve a sua aparência ali, claro, a gente vê que ele está um pouco mais velho com o passar do tempo, então, ele não ficou parado no tempo também, talvez o envelhecimento dele também seja mais lento. Mas, o Wesker ele se mostrou ser compatível com o progenitor algo que era muito raro naquele momento, tanto que o Uroboros ele é uma forma enfraquecida do progenitor, porque o progenitor ele é extremamente tóxico, pouquíssimas pessoas eram compatíveis, né? Tanto que a gente tem o projeto das Wesker Children, das crianças Wesker, sobreviveram de 13, duas, que era Albert Wesker e Alex Wesker. Da Alex, porém, e aí a gente tem um outro porém aqui também, ela também recebeu o progenitor, só que o corpo dela começou a se deteriorar. E aí, por isso também que ela estava com aquele projeto de transferir a mente dela para um outro corpo, que seria o da Natália, né? E talvez a Natália, depois a gente descubra que talvez ela tenha um envelhecimento mais lento também, não sabemos que a Natália foi esquecida no churrasco, né? Então, a gente nunca mais teve informações sobre a Natália, mas talvez chegue em um ponto em que ela vai se desenvolver e a partir daquele ponto o envelhecimento dela fique mais lento, porque, né? Ela é uma menina ainda, uma criança, então, talvez o corpo dela, né? De criança para adolescente para adulto dê um salto de desenvolvimento, depois ele vai ficando mais lento, mas a gente não tem como saber, né? Porque a Natália está esquecida no churrasco. Vamos ver se eles tiram a Natália do porão como eles fizeram com a Jill. Enfim, a taxa de aderência do vírus progenitor era muito pequenininha e o próprio Wesker, ele precisa de um soro para poder manter o vírus progenitor dentro dele estável, que era aquele soro o PG67AW, que é próprio para o corpo dele. Isso porque vírus mutam, então, com certeza, estava rolando mutação do progenitor dentro do corpo do Wesker e estava mexendo com o organismo dele. E aí, para isso, é preciso usar esse soro para ir mantendo esse vírus estável, esse vírus, tipo, sossega aí, filho, sabe? Vamos parar de ficar mutando toda hora que já está enchendo o saco. E aí, ainda teria a questão do Spencer, por que ele quer a imortalidade? Ele poderia ter feito uns testes com o progenitor, com o T-virus, ele provavelmente fez, ele provavelmente viu se ele era compatível com o DNA dele, o sangue dele, eram compatíveis com o progenitor, daí ele se descobriu que ele não era compatível, isso deve ter mexido um pouco com o ego dele também, porque, nossa, ele era um deus, e o progenitor, pela tribo Andipaya, que é aquela tribo que a gente vê no Resident Evil 5, eles usavam a flor do progenitor para escolher quem ia ser o líder da tribo, porque ela era muito tóxica, a maior parte das pessoas, maior, muitas pessoas morriam, e, tipo assim, sobrava um ali que aguentava a toxicidade do vírus, e aí, se tornava o líder, porque ele era tão fodão que ele se tornava o líder daquela tribo, né, então, deve ter, tipo, o Spencer deve ter se sentido um bosta quando ele viu que o progenitor não era compatível com ele, então, ele não poderia ser um líder, mas ele ia insistir nisso, né, enfim, ego. E eu sei que isso seria assunto para um outro vídeo, mas, aproveitando que a gente está falando do Spencer, pô, ele queria a imortalidade, daí ele conheceu a mãe Miranda, ele sabia que ela era imortal por causa do Mega Miseto, por que que ele não pediu uma amostra do Mofo, né, do bendito do Muta Miseto, então, pra ela? Gente, a explicação lógica é um furo, foi um furo na trama, a Capcom não se atentou nisso, lá no Resident Evil Village, é um furo. Agora, tem uns fãs otários, uns fãs trouxas, imbecil, igual eu, os Maria Lorinha, Zé Lorinhas, né, que fica buscando explicação, né, e a explicação que eu encontrei, né, é que talvez o Spencer, ele pudesse ser orgulhoso demais, sabe, pra usar de algo que foi descoberto por outra pessoa, pra usar do artifício de uma outra pessoa, talvez também ele tivesse medo de virar um submisso da mãe Miranda, um submisso desse poder dela, sabe, alguma coisa assim, realmente assim, você ter uma dívida com uma pessoa imortal é um pouco complicado, né, mas enfim, podia, 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 podia ter, ter usado ali, né, um pouquinho do mofo, do mutamissê, podia, mas, não quis, por alguma razão ele não quis, né, ai, descoberta dela, sou orgulhoso, vamos encarar assim, que é melhor, tá bom? Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam de toda essa explicação, esse vídeo acabou ficando mais longo do que eu gostaria, mas enfim, eu falo pra caramba, e aí eu quero tentar ser o mais clara possível, daí eu falo mais ainda, eu espero que tenha ficado claro que eu tentei passar, e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, e eu quero saber também o que vocês pensam de tudo isso, então posta aqui nos comentários também qual a opinião de vocês a respeito dessa explicação que foi dada aí pela Capcom pra Jill aparecer com a mesma aparência de 1998 em uma trama que se passa em 2015, depois de tudo que ela sofreu em Resident Evil 5, pobre da Jill, sofredora, né, coitada, acho a trajetória dela bem parecida com a da Juliette, eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! E aí, e aí, e aí, Obrigado.